Conheça empresas que ajudam a divulgar conteúdo vegano. Links na descrição. Plant Lab, a melhor e mais saborosa proteína vegetal. Feita com ingredientes nobres. Cupom Fábio 15. Dr. Jonas Bueno, dermatologista vegano. Cuide de sua pele, unhas e cabelo sem correr o risco de ter que usar algo de origem animal. Vegan Pharma, a primeira farmácia vegana do Brasil. Diversas opções de B12 e outros suplementos. Cupom Fábio na VP. Pratos veganos gostosos de verdade em apenas 3 minutos. Conheça os envelopes quase mágicos Nice Spice. Cupom Fábio 10. A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul está investigando uma possível venda de carne de cachorro no Estado. Na manhã de ontem, terça-feira, a Vigilância Sanitária do Estado interditou um açougue que fica na cidade de Rio Grande, que está localizada no sul do Estado do Rio Grande do Sul. Na ocasião da visita, os agentes encontraram cerca de 50 quilos de carne que eles chamaram de imprópria para o consumo. A suspeita da polícia de que este açougue está vendendo carne de cachorro começou há cerca de dois meses, quando três carcaças de cachorros foram encontradas na cidade. E as carcaças sem várias partes da carne do cachorro, assim como acontece com carcaças de boi ou de frango, foram retiradas as partes que interessavam ali a pessoa que fez o abate do animal, e então foram largadas essas carcaças. A polícia já havia estado nesse açougue, mas na primeira visita não encontrou nada de errado. Agora, no entanto, com esses 50 quilos de carne que eles chamaram de imprópria, não disseram se é de cachorro ou não, mas a investigação é sobre carne de cachorro, e eles encontraram 50 quilos de carne imprópria. Logo, e o que mais corrobora para a gente interpretar que realmente era carne de cachorro, é que o dono do açougue, um homem de 25 anos, foi preso, e a Vigilância Sanitária interditou o estabelecimento. Não foi divulgado o endereço do açougue ou o nome, mas ele fica, como eu disse no começo, na cidade de Rio Grande, no sul do estado do Rio Grande do Sul. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal, e em breve eu volto. Um grande abraço, tchau.